Música Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Quero agradecer muitíssimo mais essa oportunidade de estarmos juntos e para começarmos a nossa reunião faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Massaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 46, é a oração para purificar a mente e o coração. Lembrando que meu livro é a 37ª impressão e caso você tenha em casa ou algum aqui dos presentes esteja em posse do livro, também pode acompanhar a oração. Vamos lá então, assumindo a posição de oração, você em casa, caso queira assumir uma posição confortável, uma posição assim, que você possa fechar os olhos e elevar os seus pensamentos e a sua vibração para junto de Deus. Vamos então, oração para purificar a mente e o coração. Ó divino espírito da paz, descei sobre mim e envolvei-me, preenchei-me com pensamento de paz e espírito de harmonia. Não deixei surgir em mim pensamentos agressivos, nem sentimentos de ansiedade, tristeza ou ódio. Expulsai da minha mente e do meu coração todos os pensamentos e sentimentos sombrios, da mesma forma que a brisa matinal, surgindo com os primeiros raios do sol, dissipam completamente a neblina formada durante a noite. Atendei, Senhor, a essa minha prece. Sinto que o Espírito de Deus está dentro de mim e ilumina todo o meu ser. Essa luz espiritual está repleta não só dentro de mim, como no ambiente ao meu redor e me envolve completamente. Dentro de mim está a palavra de Deus. Por isso, do mesmo modo que Deus criou com a palavra todas as coisas do céu e da terra, eu também crio com a palavra todas as coisas ao meu redor. E assim vou traçando o meu próprio destino. A palavra é força criadora. É um molde indispensável para a obra da criação. Vertendo-se metal derretido dentro de um molde, obtém-se, após a sua solidificação, um objeto metálico de formato idêntico ao do molde. Do mesmo modo, quando fazemos uso do molde chamado palavra, certas substâncias amorfas, que estão em toda parte do universo, começam a tomar a forma daquilo que foi dito e acabam manifestando-se concretamente diante de nós. Por estar consciente disso, tomo, neste momento, a decisão de nunca mais proferir, nem mesmo formular mentalmente palavras más, sombrias ou negativas. Proferir palavras ou formulá-las mentalmente é como soprar o vidro fundido para se fabricar diversos artigos. O ar é amorfo invisível. Mas, dependendo da maneira como sopramos, torna-se possível a fabricação de frascos e outros objetos de vidro nos mais variados formatos. Assim também é a palavra. Ela é impalpável, mas, dependendo da maneira como a usamos, concretizam-se em nossa vida os mais variados destinos, formando diferentes circunstâncias ou ambientes e influindo poderosamente em nossas condições físicas. Estou decidido a nunca mais pensar em males, nem proferir más palavras. Não odiarei os outros, não me encolherizarei, não ficarei com o pensamento preso aos males do mundo fenomênico. Verei em todas as pessoas as coisas, a sua imagem verdadeira, feita unicamente de bem, de luz, de beleza, de felicidade, de abundância, de harmonia e de paz. Expressarei, através da palavra, o meu louvor a essa perfeição do aspecto verdadeiro. E, purificando constantemente a minha mente e o meu coração, empenhar-me-ei em fazer manifestar-se na terra o belo paraíso, que é a imagem verdadeira do universo. Senhor, rogo-vos para que nos protegeis e nos orienteis com o vosso profundo amor, para não errarmos o caminho. Tornai plana a íngreme entrada. Zelai por nós, impedindo-nos de ficar presos a pensamentos sombrios e afastando-nos de tudo o que é impuro. Ó, que maravilhoso é saber que tenho dentro de mim a mesma força da palavra, grande e poderosa, com que Deus criou o céu e a terra. Sei que devo ser cuidadoso no uso da palavra, pois ela é como uma espada de dois gumes. Erroneamente usada, fere indistintamente tanto a pessoa a quem é dirigida, como a pessoa que a dirige. As pessoas são julgadas conforme as palavras que proferem. Aquele que profere somente boas palavras, será eternamente abençoado. Mas aquele que vive ferindo os outros com más palavras, será igualmente ferido. Agradeço-vos, Senhor, por me fazer desconhecer esta verdade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Linda oração que nos ensina a grandiosidade do poder da palavra que nós trabalharemos hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. É uma imensa alegria, como eu já disse, estar aqui com vocês mais uma noite. Meu muito, muito, muito obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuem para que eu possa estar aqui hoje com vocês, em mais uma segunda-feira, numa palestra maravilhosa da Seiiti Onoe. Quero agradecer a todas as pessoas que acompanham, seja em casa, seja aqui presencialmente. Meu muito obrigado. Muitas bênçãos para todos nós, nossos familiares, que nós possamos caminhar um pouco mais no nosso despertar e manifestar a nossa natureza divina. Um abraço para quem está assistindo no Brasil, fora do Brasil. Meu muito, muito, muito obrigado. Vamos juntos estudar e aprofundar um pouco mais o ensinamento da Seiiti Onoe. Não nos esquecendo que, ao final, nós temos a nossa prática da meditação, Shin Sokan, que é tão, tão, tão importante. Pois bem, hoje eu vou trabalhar um assunto, que é um assunto muito importante, que é destino, né? Mudança do destino, algo que todos nós queremos, obviamente, para melhor, né? É difícil a gente encontrar alguém, ai, meu sonho é ser infeliz, ou como eu quero que tudo dê errado. Normalmente a gente não encontra a pessoa torcendo. Ela acaba fazendo por onde, mas não é que ela queira conscientemente. É um assunto muito vasto dentro da Seiiti Onoe e nós temos diversas maneiras de abordá-lo. Então, lembrando, não é a nossa intenção esgotar esse assunto, até porque não dá, pelo nosso limitado tempo, falar de tudo referente à formação do destino. Então, nós vamos pegar em um ponto, abarcá-lo e tentar trazer exatamente o máximo de informação e de prática para que nós consigamos fazer, já nesse início de 2024, mudanças reais, transformações concretas na nossa vida, para que o nosso ano seja um ano rechado de crescimento, amadurecimento, despertares e, por conseguinte, muita felicidade. Então, ou seja, vamos tentar trazer o maior número de informações, ou a maior quantidade de informações, a fim de que consigamos abordar e aprofundar um pouco esse tema. Eu vou utilizar como livro, texto, primeiro, o próprio livro A Verdade e Orações, que a nossa oração já foi, a nossa oração, quando nós começamos aqui em Arneão, já foi falando exatamente sobre a formação do destino e o uso do poder da palavra. Então, é basicamente essa oração que nós fizemos agora, no início. Então, o livro A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Massaharu Taniguchi, a oração na página 46, que é a oração para purificar a mente e o coração, e o livro A Verdade da Vida, volume 1. Então, o livro A Verdade da Vida, faz parte da coleção, de uma das coleções principais da Seiiti Onoe, que é a coleção A Verdade da Vida, que é composta de 40 volumes, e eu vou trabalhar exatamente o volume primeiro, que é maravilhoso, tem muita coisa profunda nele, e nós vamos abordar exatamente sobre a formação do destino, que é muito importante, mais especificamente na página 151. Lembrando que o meu livro, ele é a 15ª edição. Então, nós vamos trabalhar exatamente, explicando um pouquinho, para que nós consigamos compreender. Vamos lá. Primeiro ponto que é fundamental que entendamos. Primeiro ponto. Nós temos níveis de compreensão, que eles precisam ser entendidos. Pode até ser que a gente não compreenda, mas pelo menos entendidos. O que eu quero dizer com isso? Que dentro da filosofia da Seiiti Onoe, nós temos a verdade primeira, que é a verdade de que dentro de nós habita a vida de Deus, essa é a verdade primeira, e nós temos inúmeras outras percepções ou inúmeros outros momentos em que nós vamos escalando e compreendendo para chegar nessa verdade absoluta. Então, ou seja, se eu simplesmente falar o homem é filho de Deus, alguns vão pegar. Eles vão falar, caramba, é verdade, isso já me basta. Para outros, não. dependendo da maturidade, dependendo do despertar de cada um, que é individual, é necessário mais elementos, são necessários mais elementos, precisamos trazer mais conteúdo, precisamos trazer mais coisas, a fim de que aquilo fique claro e palpável, que fique realmente fácil da pessoa colocar em prática. Então a Seiiti Onoe, ela começa a explicar diversas outras formas, ora referentes ao mundo fenomênico, ora referentes ao mundo espiritual, a fim de que nós entendamos a verdade suprema. Então seria basicamente assim, a verdade suprema, vamos colocar aqui Deus, está no alto. Para que nós possamos chegar nele, nós podemos ir de elevador, por exemplo. Elevador. só que o elevador, ele é para aquelas pessoas que estão muito preparadas para aquilo, que são exceção, que são poucas as pessoas que estão prontas para simplesmente você falar e a pessoa despertar. Tem, nós temos casos de pessoas que só de ouvir, a pessoa desperta na hora, ela transforma a vida dela. Mas, para a grande maioria, como eu, nós precisamos subir pelas escadas. Nós precisamos subir pelas escadas. E as escadas, elas demandam tempo, trabalho, esforço, estudo e prática. Isso que muitas vezes, algumas pessoas não conseguem entender. Elas acham que a questão espiritual é uma questão intelectual. E não é. Não é uma questão de desenvolver a intelectualidade. Ah não, eu entendi que eu sou filho de Deus. Ótimo, o seu intelecto já está entendendo. Agora nós precisamos fazer com que o seu coração entenda, que é diferente. A gente observa o nível da nossa fé é quando as coisas dão errado. Quando as coisas dão errado, a gente começa a verificar qual é o nosso nível de fé. Porque quando está dando tudo certo, todo mundo é maravilhoso. Por isso que festa é legal. Porque todo mundo está bonito, todo mundo está cheiroso, todo mundo está feliz, todo mundo está bêbado, está todo mundo legal. Aí você fala, nossa, é o mundo perfeito. No dia seguinte, quando acorda, tem que lidar com a realidade, tem que se olhar no espelho, tem que ver, tem que lembrar, tem que pagar o cartão de tudo que gastou na noite anterior. Aí a gente começa a ver que a coisa não é tão bonita assim. Há toda uma problemática por detrás. Então muitas vezes a gente mede o nosso nível de fé e o nosso nível de entendimento da verdade é quando as coisas dão errado. Porque nesse momento você vai ver se você consegue ficar em paz, se você tem condições de serenar a mente e ter fé plena de que tudo está bem, porque Deus está com você. Então, a gente precisa compreender que pensamento ou intelectualidade é diferente do coração. E como é que a gente trabalha o coração? Por meio do pensamento. Então a gente usa o intelecto para trabalhar o coração e o coração também influencia o intelecto. Então a gente começa a trabalhar esse movimento. Então o que eu quero dizer é que o intelecto ele é importante, mas ele não é tudo. Porque algumas pessoas falam Ah, eu entendi isso. Ok, agora vamos viver. Não, mas viver é outra coisa. E o que nós queremos é exatamente o viver. Nós queremos que o intelecto e o coração andem juntos. Porque se o intelecto andar separado do coração, nós vamos levar uma vida dentro da hipocrisia. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então não é isso. O ensinamento da seita é um ensinamento que a gente precisa andar em harmonia. coração, mente e palavra. Uma vez numa palestra eu falei que o praticante da seita ele precisa ter as três palavras dele associadas. Aí uma adepta falou três palavras e eu falei é a falada, a pensada e a expressada. Ela tomou um susto. Ela, como assim? Eu falei exatamente isso. Nós temos que falar a verdade, nós temos que pensar a verdade e nós temos que expressar a verdade. Então, cara fechada, carrancuda, cara de limão azedo, de maracujá velho, não é a postura de quem expressa a verdade. Você imagina se eu chego aqui para vocês e falo assim, a verdade é muito boa. Quem pratica é feliz? Você vai olhar e fala assim, eu não quero isso. Se você está feliz, que bom para você. Não é essa felicidade que eu quero. Então, o semblante ele é importante. Aí a pessoa fala, mas a cara é minha e eu ando com ela do jeito que eu quiser. Ok, a cara é sua, você faz com ela o que você quiser. Mas o ponto é que você só é obrigado a olhar a sua cara cinco minutos quando você está escovando os dentes. Quem tem que lidar com ela o restante do tempo é a humanidade. E quando a gente está com a cara fechada, quando a gente está com um semblante pesado, nós influenciamos quem está ao nosso redor. Então, a face, ela também é o poder da palavra. Ela é. Tanto que a gente sabe se a gente pode chegar ou falar direito com a pessoa dependendo da cara dela. Quem já teve a oportunidade, a grande experiência de ser mal atendido em um lugar? Quem já teve essa chance de ser super mal atendido? Não é interessante? Você entra assim, aí a pessoa vai te atender, ela já faz uma cara que você já tem vontade de pedir desculpa. Desculpa. Desculpa por eu ter entrado. E se o negócio é importante, você ainda fala desculpa por eu ter nascido. Desculpa, eu não queria, sabe? Eu não queria, mas infelizmente eu estou aqui. Por quê? Só a afeição já te passa um recado e você sente aquilo. Você fala, nossa, que coisa ruim, sabe? Poxa, eu chego aqui. Então, o que acontece? A expressão também é palavra. Então, qual é o ponto? Para nós subirmos essa escada, para nós chegarmos ao entendimento do que é Deus, nós utilizamos ferramentas. O que a Seychone faz? Ela, o professor Masaharu Taniguchi, no seu profundo amor, ele se debruçou e estudou exatamente para entender esses degraus necessários para nós chegarmos a Deus. Porque ele já tinha o caminho do elevador. Ele já havia descoberto o caminho do elevador. Mas ele próprio veio pela escada. Ele próprio. Quando ele chegou aqui em cima, ele descobriu o elevador. Aí ele desce para vir mostrar todo o caminho para a gente. Porque ele poderia ter resumido todo o ensinamento falando assim, o homem é filho de Deus, acredite nisso. Ótimo. Pô, legal. E como é que eu vou fazer isso? Aí ele vem com toda uma enciclopédia, com uma gama imensa, uma bibliografia vasta de livros que vão explicando passo a passo como nós chegamos a Deus. E essa chegada a Deus, como é que a gente normalmente chama isso de forma comum? Se eu falo assim para a pessoa, nós vamos chegar a Deus, tem pessoas que vão achar que nós vamos morrer. Porque acredita que o encontro com Deus é no pós-morte. Tem pessoas que falam, nós vamos chegar a Deus, você vai ter um evento que é um evento psicodélico. Você vai ter um negócio assim, você vai ver coisas, luzes, vai ser um negócio assim, perto de uma rave. Então, tem pessoas que acham que é assim. Quando, na verdade, chegar próximo de Deus pode ser traduzido de uma forma muito fácil de entender, muito comum e que muitas vezes a gente não se apercebe. Chegar próximo de Deus quer dizer mudar o destino. olha que interessante, nunca tinha ouvido falar disso. Quer dizer que mudar o meu destino é chegar próximo a Deus? É óbvio. Você quer mudar o seu destino para melhor ou para pior? Dúvida, gente? Dúvida, porque se tiver dúvida eu começo de outro ponto. Eu vou mostrar como é que ter um destino feliz é melhor do que ter um destino trágico. Todo mundo quer mudar o destino para melhor, para melhor. Ou seja, se eu vou mudar o meu destino para melhor é que eu vou construir uma realidade mais feliz. E se é uma realidade mais feliz é uma realidade mais próxima de Deus. As pessoas que mudam o destino delas são pessoas que andam passos para se aproximar ainda mais de Deus. Presta bem atenção, mudar o destino é diferente de ganhar na Mega Sena. Eu bato nessa tecla porque tem pessoas que acreditam que mudar o destino é ficar rico. Ah, eu quero mudar o destino, eu quero ficar rico. Porque tem a falsa ideia de que dinheiro é exatamente igual a felicidade. Dinheiro proporciona conforto, mas não quer dizer que proporciona felicidade. Nós aqui não desprezamos o dinheiro e achamos que o dinheiro vindo e bem utilizado ele é maravilhoso. Só que nós entendemos que a felicidade é muito maior do que isso. Felicidade é você estar em harmonia, felicidade é você poder se reunir com pessoas amáveis e poderem louvar momentos felizes, é você ter saúde, é você ter amor, é você ter auto-respeito, é você ter auto-estima, é você ter capacidade de contribuir para a humanidade. Isso, sim, é riqueza. Então tem pessoas que não tem nada disso e se escondem atrás de uma muralha de dinheiro para vender a ideia de que são felizes. É por isso que as redes sociais estão lotadas de fotos. Se você for parar para pensar na sua realidade, é só você que come arroz, feijão e tem que trabalhar porque todo mundo está viajando, todo mundo está na piscina e está todo mundo comendo um prato maravilhoso. Aí você olha para o seu, só eu que estou no miojo? Será que só eu? está todo mundo lá desfrutando porque vende-se felicidade por detrás de máscaras. A verdadeira felicidade é você acordar de manhã e gostar de ter acordado. Isso é ser feliz, gente. É você falar, caramba, minha vida ainda não tem tudo o que eu quero, mas a minha vida tem tudo o que eu preciso. Sabe, é você ter sentido de existência. É você ver, você observar o tempo passando e falar, caramba, a minha vida contribui, a minha vida tem algo de utilidade, a minha vida ela tem propósito, isso é felicidade. Então, por isso que eu falo, nem todo mundo que é bonito é feliz, nem todo mundo que é rico é feliz, nem todo mundo que é pobre é feliz, nem todo mundo que é feio é feliz, porque não são essas coisas externas, é aquilo que é interno, aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que vibra, aquilo que nos motiva, aquilo que nos move, é isso que nos traz felicidade. Por isso que felicidade não é um local, felicidade não é um local, ah, se eu chegar em tal ponto eu vou ser feliz. Tem pessoas que pensam, se eu passar no concurso público eu vou ser feliz, ah, se eu casar eu vou ser feliz, se eu ganhar na loteria eu vou ser feliz, e assim continua, se eu trocar os meus pais eu vou ser feliz, se eu trocar de marido eu vou ser feliz. Gente, se trocar de marido e esposa trouxesse felicidade, gente, não precisava de vara de família, para fazer a ação de divórcio, era todo mundo feliz, todo mundo feliz, vamos trocar, coisa boa. Não é assim que funciona, por quê? Porque felicidade não é um status, felicidade é uma capacidade de observar, é uma capacidade de viver, é uma capacidade de você sentir. Por isso que quem sente mais gratidão é mais feliz. Ah, por que que nós sentimos aí, vocês ficam repetindo muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado? Porque o muito obrigado é um degrau que nós aprendemos na escalada para manifestar a Deus. E quando nós começamos a sentir mais Deus, nós nos tornamos mais felizes. Olha que legal, quando a gente fala que você se aproximar de Deus é você aprender a mudar o destino, aí você fala, eu quero, eu quero, porque é dissociado. É tão interessante que até as próprias pessoas religiosas não fazem essa associação. Destino é uma coisa, Deus é outra. tem pessoas que acreditam que Deus é uma coisa pós-morte e o destino está na mão de outros que não o sagrado. Quando na verdade não é. Se nós temos a vida de Deus dentro de nós, a capacidade de mudar o nosso destino está diretamente ligada à nossa capacidade de manifestar Deus nos nossos atos. Então, o trabalho para manifestar Deus é esse trabalho do crescimento da escada. e dentro dessa explicação da escada, aí nós vamos para vários pontos e um deles é como é que é formado o nosso destino no mundo fenomênico. Como é que é formado o nosso destino? E aqui é um ponto bem interessante que eu queria que vocês prestassem atenção. O nosso destino ele é formado antes de acontecer. Ele é formado antes. Ele não acontece de repente. Ele vem antes. então, o dia de hoje não foi feito hoje. Ele não está acontecendo agora. Ele está se materializando agora. Mas ele foi construído no momento anterior. Isso é fundamental entender porque quando nós compreendemos esse ponto a gente entende porque o poder da palavra é tão forte. Então funciona mais ou menos assim. Deixa eu fazer um desenho aqui rapidinho. vamos botar aqui três planos. Deixa eu fazer de cor diferente para ficar mais fácil. Vamos botar em três planos aqui para que a gente compreenda. Vamos lá. O plano verde, o plano azul e o plano vermelho. Vamos botar aqui. nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Essa frase ficou famosíssima e ela traduz uma grande verdade. Estamos vivendo a experiência material. Então o plano verde é o plano da matéria. O que que é matéria? Essa condensação que a gente sente. Então meu corpo carnal, cadeira, prédio. Isso é a matéria. Nós vivemos essa experiência na matéria. Mas nós temos dentro de nós o que? O espírito. O espírito. O espírito é também uma expressão nossa, só que numa sutileza que não se condensa de forma material a ser perceptiva pelos nossos cinco sentidos. ou seja, normalmente eu não vejo, não sinto o mundo espiritual porque o mundo espiritual ele é mais sutil, ele é mais tênue, como o ar que a gente não enxerga, mas ele está lá. E ambos os mundos também são influenciados pelo mundo da mente, que é onde se condensam para se materializar tanto no mundo material quanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Tanto nós que estamos vivendo nosso momento aqui no mundo material, tanto nós quanto os espíritos que estão vivendo no mundo espiritual são submetidos à mesma lei. Qual lei? A lei de criação. Essa lei de criação ela é utilizada de forma absoluta. Todo mundo que aprende essa lei, todo mundo que utiliza essa lei, obtém os resultados necessários. Então, essa lei ela rege tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. E essa lei mental ela é, a gente pode observar em vários aspectos, mas aqui eu vou trazer dois. Seja-te feito conforme você acredita e semelhante atrai semelhante. Então são as duas facetas dessa lei. Então vamos lá. Semelhante se atrai semelhante se atrai e o dois cria-se aquilo que você acredita. Por isso que Jesus Cristo disse seja-te feito conforme a sua fé. Se você acredita para você aquilo vai ser trabalhado dessa forma. Então muito do que nós vivemos é fruto da nossa própria fé. É fruto das nossas próprias crenças. É fruto do que aquilo que nós acreditamos que vai acontecer. Então o que acontece? Ambas as leis ambas as leis elas se materializam ou elas são utilizadas tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Elas vêm para o mundo mental no mundo mental elas são trabalhadas e elas voltam para os seus respectivos mundos para se materializar. o que isso quer dizer? No mundo material aquilo que eu for trabalhando dentro de mim na minha mente vai tomando forma vai tomando forma vai tomando forma cria-se ou toma forma total no mundo mental e volta para o mundo fenomênico e se manifesta. Então a gente pode dar inúmeros exemplos mas vamos lá você começa a pensar ai meu Deus eu vou bater meu pé ai meu Deus eu vou bater meu pé ai meu Deus eu vou bater meu pé você começa a criar tanto isso ou repetir tanto isso isso vira um mantra que você sente você começa a pressentir ou você está vibrando nisso isso tudo são manifestações do seu poder da palavra que vai para o mundo mental na hora que a pancada no mundo mental se forma ela desce e se manifesta com você acertando a quina direitinho você vai assim certeiro machuca o pé e você fala nossa meu Deus então o que acontece isso acontece tanto no mundo material quanto no mundo espiritual qual a diferença no mundo espiritual acontece mais rápido porque é mais sutil no mundo material demora tempo por demorar no mundo mental mais tempo a gente não associa e essa falta de associação faz com que nós criemos outras associações quer ver um exemplo você tem uma discussão muito grande com um familiar seu você está muito nervoso muito bravo essa irritação ela vai para o mundo mental e você fica com aquela irritação dentro de você um bom tempo um bom tempo aquela irritação ela se solidifica cria forma no mundo mental e ela vem se manifesta por exemplo como um mal súbito que você tem no estômago exemplo só aí você passa mal aí quando você passa mal qual é a sua conclusão eu passei mal pelo que eu comi ninguém faz uma associação eu passei mal pelo que eu pensei pelo que eu senti ou pelo que eu fiz eu passei mal pelo que comi aí você começa a procurar coisas que fazem mal por isso que nós não conseguimos ter consenso sobre determinados alimentos se vocês repararem por exemplo o pobre do ovo ele sofre em anos ímpares ele faz mal em anos pares ele faz bem todo ano sai uma pesquisa ovo faz mal daqui a pouco ovo faz bem ovo porque as pessoas estão procurando na matéria aquilo que muitas vezes é feito na mente é tão interessante seis pessoas comem a mesma comida dentro de casa porque que umas tem uma reação e outras não porque são seis mentes diferentes a matéria é a mesma só que as mentes são diferentes por isso que nós temos resultados diferentes cada mente reage então isso é só um exemplo nós temos inúmeros outros exemplos que mostram o como isso é influenciado então dentro do nosso caminhar nós aprendemos a usar o poder da palavra então na oração deixa eu pegar aqui na oração o professor Massaro Teriguchi ele fala isso aqui de uma maneira divina ó ele fala assim a palavra é força criadora a palavra é força criadora a palavra gente é o que nós falamos é o que nós pensamos é o que nós escrevemos e é o que nós expressamos então tem pessoas que falam assim eu não falo mal de ninguém pode até não falar mas a mente está lá não passa um metralha tudo e todos parece um sniper derruba tudo criticando falando detonando todo mundo então assim a palavra ela é muito mais do que só o que você fala é o que você pensa é o que você escreve é o que você gesticula então olha só a palavra é força criadora é um molde indispensável para a obra da criação então o seu destino ele começa a ser formado hoje hoje você começa a formar o seu destino de amanhã e como é que você forma o seu destino olha que interessante se a gente perguntar para as pessoas como é que é feito o destino de cada um muitos vão responder o que? sorte é porque fulano fez isso porque fulano teve sorte e a gente fica assim no sorte o que é o sorte? será que o sorte é aquela carta revés do banco imobiliário? será que é aquele negócio que a gente fica será que eu vou ganhar? será que eu não vou sorte gente é a consequência dos acúmulos de bons pensamentos boas palavras e boas vibrações ah mas eu conheço uma pessoa horrível que teve sorte ela pode ser até horrível nessa manifestação atual mas ela teve algum momento da existência dela um acúmulo que lhe gerou essa possibilidade é por isso que nós temos pessoas que tem caráter pessoas que são maravilhosas mas muitas vezes elas não tem condições e nós temos pessoas totalmente erradas que tem condições porque não é nesse critério que está definido quem vai ter ou quem não vai ter o critério é exatamente quem implantou anteriormente por isso que Jesus ensinou na Bíblia Sagrada Deus faz chover sobre justos e injustos qual é o sentido disso? é que não importa se você está sendo uma pessoa correta ou não se você usar o mesmo princípio de construção vai acontecer olha que interessante muitos religiosos às vezes são doentes e pessoas que passam necessidade por quê? porque tem ideia dentro de si que não merece ah eu sou uma pessoa que não mereço porque eu sou pecador eu sou uma pessoa ruim Deus vai me punir Deus vai me castigar e muitas vezes aqueles que não tem menor escrúpulo dentro da mente deles não tem essa ideia de que não mereço não, eu mereço eu sou egoísta eu quero eu quero tudo pra mim então o que acontece o destino vai sendo traçado de acordo com aquilo que você guarda na mente e se você for reparar normalmente pessoas inescrupulosas são extremamente autoconfiantes e muito corajosas e às vezes aquela pessoa que é bondosa ela fica assim não, eu sou bondoso deixa eu ficar aqui quietinho não quero fazer nada e deixa a chance de exteriorizar toda a sua bondade e assumir funções importantes porque quer ser o humilde e às vezes o humilde é uma pretensão a você ficar parado e não crescer então a gente precisa entender isso porque as pessoas acham assim Deus vai te dar de bênção dinheiro felicidade casamento então a gente vê a pessoa rica a gente fala tá vendo Deus o abençoou não necessariamente não é isso até porque se o dinheiro não trouxer felicidade qual foi o degrau que ele subiu para chegar perto de Deus pelo contrário ele começou a descer ele foi ele foi para o porão ele tá indo lá para baixo ele não tá indo realmente no rumo do crescimento espiritual então a gente precisa entender isso para que a gente possa compreender ah eu conheço uma pessoa que é tão bondosa e ficou doente e eu conheço uma outra pessoa que é ruim e tá saudável doença ou saúde não é um desígnio divino doença e saúde depende muito de como você trabalha dentro de você porque tem pessoas que são muito bondosas mas só fala de doença só tem pensamento a pessoa por ser muito bondosa ela é extremamente crítica ela é extremamente severa com os outros e consigo mesmo então a pessoa não pode errar nada que ela já julga ela já pune esses pensamentos que vão sendo acumulados dentro dela é que se manifestam em forma de doença então as pessoas ficam assim ah se Deus me curar eu acredito nele se Deus não me curar eu não acredito a pessoa está procurando Deus na matéria ela está procurando Deus aqui nesse plano e não é aqui aí vamos supor amanhã eu adoeço e venham a falecer morreu o preletor João Ricardo meu Deus mas como uma pessoa tão boa como ele morreu ninguém para começar ninguém sabe o que está dentro da minha mente nem eu nem eu tenho a menor ideia do que está aqui dentro e outra coisa não necessariamente a morte quer dizer uma coisa ruim terminou a missão aqui tem que ir embora gente tem que ir embora e você pode ser chamado de várias formas de repente você recebe um chamado você tem missão para cumprir no mundo espiritual vai continuar a viver de lá então as pessoas fazem associações que não são as reais e isso acaba gerando confusão por isso que nós temos que entender o nosso capítulo da vida começa a ser gravado hoje então amanhã depois amanhã daqui a um mês daqui a três meses daqui a cinco meses daqui a dez anos você vai viver aquilo que você está plantando hoje pensemos numa novela ou numa série do Netflix na hora que você está assistindo um capítulo ele foi gravado naquele momento não ele foi gravado tem quanto tempo? muito tempo às vezes até meses até quem sabe até anos antes ele foi gravado e está indo para o ar ou está liberado para você assistir naquele momento a mesma coisa o que nós estamos vivendo hoje foi gravado já há algum tempo os senhores acumularam os senhores e as senhoras acumularam méritos para vocês estarem aqui ouvindo esse tipo de conteúdo capaz de modificar a vida de vocês e detalhe o mérito é tão bom que veio de graça tem gente que paga rios de dinheiro para ter isso aqui tem gente que vai fazer curso aí o curso vai destravar a tua vida aí a pessoa vai lá gasta toma lá 15 mil entra lá no curso e aí o que vai destravar a minha vida? é que o seu destino é você que cria sério eu tinha isso de graça eu gastei 15 mil à toa e mais tem um detalhe que ainda é mais profundo não basta só você falar assim ah, então basta usar o poder da palavra é fácil, gente? não é lindo quando tudo está dando certo você acorda de manhã com um buquê de flor do seu admirador ou da sua admiradora todo mundo sorri para você você entra no shopping você é super bem atendido aí você consegue comprar o que você quer você abre o seu extrato você fala oh, ainda tem dinheiro você fala que alegria, gente você come tudo o que você quer e você chega à noite vai dormir naquelas colchas maravilhosas assistindo um filme que você adora show de bola agora vai manter a mente positiva quando dá tudo errado você vai no shopping expulso está chovendo você cai na chuva teu carro quebra batem você te xingam te confundem com uma pessoa na internet você é linchado na rua aí vai aí você vê aí você fala como é que eu faço nesses momentos é aí que vem a o ponto principal que dentro da Setia Noé torna esse conhecimento sólido é o trabalho contínuo para nós descobrirmos quem nós somos na essência como nós descobrimos que nós temos Deus dentro de nós nós temos sempre da onde partir aquilo que vai ser o estímulo para nós levantarmos todos os dias é você saber que dentro de você a vida de Deus habita não é simplesmente porque um mestre veio e falou ou porque uma pessoa falou que você tem que crescer tem que ser confiante por que eu tenho que ser confiante por que eu tenho que crescer porque você descobriu que dentro de você existe a vida e a vida cresce aí você torna isso muito mais natural não é uma pressão você não tem uma pressão não é aquele negócio eu preciso ter a sociedade de alta performance moderna está adoecendo está todo mundo ficando doente porque todo mundo tem que ser o máximo em tudo você tem que ser o máximo em tudo não gente você já é filho de Deus você já é o máximo manifestar isso você pode ir no seu ritmo está tudo tranquilo está tudo bem é muito mais leve é muito mais é generoso é muito mais amigável então a gente sai da pressão de que eu tenho que ser o melhor porque você já descobre que você é o melhor e o que é melhor ainda você descobre que quem está do seu lado também é o melhor olha que coisa linda eu descubro que o meu irmão também é tão bom quanto eu agora se há diferença na projeção por óbvio porque cada um plantou alguma coisa que vai colher e por isso algumas pessoas tem vidas muito mais difíceis e outras talvez vidas até mais cômodas mas isso não quer dizer que não tem caminhada para todo mundo isso aqui funciona e para todo mundo isso aqui tem que ser trabalhado aí o professor Massaro Taniguchi vem e vai falar eu peço licença aqui para ler um pouco o que essa parte eu acho maravilhosa e tão importante tão importante olha lá quem quiser ficar fora do filme mental ó o filme mental aqui está produzindo um filme se eu só penso em doença o que tem dentro do meu filme mental o que tem gente doença se eu só penso em pobreza o que tem dentro do filme mental pobreza gente qual é a diferença de uma festa de rico para uma festa de pobre olha só a diferença na festa de pobre todo mundo se reúne para comer na festa de rico também todo mundo se reúne para comer a diferença é que na festa de pobre todo mundo se reúne para falar do que falta e na festa de rico todo mundo se reúne para falar do que tem olha porque eu tenho abri uma nova empresa ai eu comprei um carro novo na festa de pobre você viu o que eu estou devendo ai meu Deus é o que eu não tenho eu tive que olha sofrer pra pagar esse salgadinho, tá fiado lá na padaria e começa a lamúria. E detalhe, aí a gente fala assim, ai, Preto, mas que preconceito. Não! Você tem festa de rico que as pessoas têm mentalidade de pobre e você tem festa de pobre que tem gente que tem mentalidade de rico. Você vai em festa que tem gente que tá comendo caviar. Você fala, uau, que cheque. E tem festa que o pessoal só vai se lamurear. A brincadeira aqui é somente pra mostrar que a mentalidade rica te faz crescer e a mentalidade de pobre te faz afundar. A pessoa que dentro da mente dela só tem amargura, angústia, tristeza, sofrimento, como é que vai ser o filme que ela vai produzir? Bom ou ruim? Com certeza uma novela mexicana. Só com dor, só com desgraça, com pessoal com nome duplo, todo mundo tem nome duplo. Então o que acontece? Aí fica aquela coisa assim que você não consegue entender. Você não consegue entender. Então, pra que você transforme o seu mundo mental, você precisa fazer com que o seu mundo mental seja habitado sempre por boas ideias. Sempre por coisas maravilhosas. E isso é um treino. Como é que eu vou enxergar o meu mundo mental de coisas maravilhosas? Quando você descobre que a vida de Deus está dentro de você. A vida de Deus está no meu interior. Logo, a minha vida é uma vida abençoada. Abençoada. Mas, preletor, eu não vivo a benção. Ainda não. Porque você pode mudar o seu destino. A época mais difícil da minha vida era a época que eu tinha mais o pensamento da pobreza honrada. Eu falava de pobreza com orgulho. Eu não tenho nada, mas sou honesto. Aí eu descobri que é muito melhor você ter e ser honesto do que você não ter e ser honesto. Porque você não ter e ser honesto não muda nada. Pelo contrário, você dá trabalho para os outros. Agora, se você tem e é honesto, você pode ajudar as pessoas. Então, eu quando percebi isso, eu mudei rapidamente a minha mentalidade. Quando eu comecei a plantar riqueza dentro de mim, eu comecei a colher a riqueza. Oportunidades, pensamentos, situações. A riqueza começou a aparecer, aparecer perto de mim. Eu lembro de uma vez, a Giovana, por exemplo, minha filhota, ela tinha dois aninhos, ela estava aprendendo a andar, estava andando já bastante, e a gente estava numa feira muito grande aqui em Brasília, que é a Expo Tchê. Então, quem já foi na Expo Tchê sabe, é um pavilhão gigantesco lá. E ela começou a andar e eu comecei a andar atrás dela. Eu falei, vai filha, vai passear que eu vou junto com você. E de repente, ela parou e achou uma nota de R$100. Há seis anos atrás, R$100 era, ó, R$100. R$100. Era R$100, cara. Quando eu achei a nota de R$100, eu fiquei parado esperando e eu falei assim, gente, cadê a pessoa, né? E ficou, e fiquei lá 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Como é que você devolve uma nota de dinheiro para a pessoa? Tem como devolver. Como é que a pessoa comprova que era? Eu esperei lá por mais de uma hora ver se a pessoa voltava. A pessoa não voltou. Aí eu pensei, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu achei o dinheiro. Minha filhota achou, eu falei, filha, eu posso comprar tudo em coisa para você, eu posso comprar uma roupa, naquela época dava, viu gente? Eu posso comprar uma roupa, duas roupas, eu posso comprar sapato, eu posso comprar um monte de coisa para ela. Mas o que eu pensei? Eu vou fazer com que esse dinheiro traga muita riqueza para todo mundo. Eu vim aqui na regional, eu peguei esses R$100 e doei para alguém que ia viajar para uma academia de treinamento espiritual da Sétion Air. Porque eu falei, nesse caso, todo mundo vai ser beneficiado. eu vou ser beneficiado porque eu estou doando para alguém. A pessoa que perdeu dinheiro vai ser beneficiada porque ela também está doando para alguém. Então, ou seja, se ela tinha um destino triste que era perder dinheiro, naquele momento, o perder dinheiro dela virou uma bênção, porque ela ajudou alguém a descobrir que é filho de Deus. Ou seja, gerou um bom karma para ela. e eu também pude exteriorizar ainda mais o amor. Isso vem em forma de quê? De provisão de infinitas outras formas. De infinitas outras formas. Não precisa ser eu doei 100, aí eu vou abrir a mão, cadê meu 100? Não é assim. Às vezes vem em forma de exatamente você não ter um vício, de você ter harmonia em casa, de você ter bons pensamentos que não vai gerar doença, que não vai ter gastos com isso. Então, tudo é um círculo virtuoso. O ponto é que quando nós começamos a controlar ou quando nós começamos a aprender a trabalhar aquilo que está dentro de nós ao nosso favor, nós crescemos bastante. Quem quiser ficar fora do filme mental no qual está sendo filmado um mau acontecimento, deverá expulsar da sua vida os diversos sentimentos ou pensamentos que se identificam com esse incidente infeliz. Então, se você quer expulsar da sua mente, do seu filme mental, do seu destino, aquilo que é triste, aquilo que é sombrio, você tem que começar expulsando da sua mente aquilo que é sombrio. Tristeza, agressividade, críticas, contestações, inflexibilidade, intransigência, rancor, medo, preocupações, etc. Isso tudo a gente tem que expulsar da nossa mente. Por isso que é um treino, gente. Por isso que é um treino. É fácil a gente expulsar isso tudo? Não. Por óbvio. Por isso que a gente precisa treinar. Se fosse fácil, a gente resolvia. Moleza. Mas isso precisa ser trabalhado. Como é que eu expulso a tristeza, a agressividade, a crítica, as contestações, inflexibilidade, intransigência, rancor, medo, preocupações? Como é que eu expulso isso da mente? Fazendo um trabalho de consciência da sua natureza divina. Por isso que nós meditamos. Quando a gente medita, a gente fala Deus está no meu interior. Na hora que você começa a ganhar convicção de que Deus está no seu interior, o que você começa a parar de sentir é medo e preocupação. Você começa a falar não, Deus vai resolver, isso aqui está, está tudo certo, isso aqui já está sendo encaminhado e você consegue fazer com que você mantenha a tranquilidade. e a tranquilidade é, gente, é diferencial. Quem aqui já teve experiência de sair de casa atrasado e sair de casa tranquilo? Qual que é melhor? Tem alguma dúvida? Qual que a gente quebra o copo? Qual que a gente esquece as coisas? Qual que a gente tropeça? Qual que dá tudo errado? Quando a gente sai com pressa, quando a gente está assim, experimenta você chegar em uma reunião atrasada assim, correndo, você chega assim, o pessoal fala nossa, agora quando você chega tranquilo, você passa até uma serenidade que as pessoas falam nossa, que legal, porque a mente agitada é uma mente que ela não consegue focar bem, a mente calma ela consegue observar com muito mais detalhes a situação que está ao seu redor. Por isso que quando a gente tem calma, a gente tem fé e a gente expulsa o medo, a gente começa, a gente consegue tomar decisões muito mais acertadas. Como é que as pessoas querem que você não tome decisões? Com calma. Então, por exemplo, no Brasil eles pegam a gente com aquelas explosões, promoção, aí você entra na loja, ah, eu estou vendo que está com promoção, está pela metade do preço, aí você fala, nossa, nem preciso, aí o vendedor fala, é a última, aí você começa, eu não preciso, mas é a última, e você não vai achar, aí você começa a sofrer, você começa a sofrer, que eu preciso, eu preciso, eu preciso, porque você começa a perder a calma de sentar e tomar a decisão. A primeira delas, eu preciso? Se não precisa, cara, pode estar com a promoção, você me dá, só de graça, agora, se eu não preciso, então o que acontece? Tomar a decisão com calma, com serenidade, é importantíssimo, porque a agitação mental atrapalha. O professor continua, tirar esses sentimentos ruins e cultivar alegria, otimismo, amor, compreensão com falhas alheias, perdão, generosidade, paz, serenidade, e um que eu amo, que hoje em dia as pessoas estão esquecendo, polidez. Gente, ser educado é ser espiritualizado, a pessoa fala que é espiritualizada e é duro, e é assim, é, 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 é sutil como um elefante dançando balé numa vidraçaria, ou tem uma sutileza de um jumento dando um coice, velho, está longe da espiritualidade. A pessoa espiritualizada, ela é polida, não estou falando que ela é passada, são duas coisas diferentes, eu posso ser extremamente severo, eu posso ser extremamente incisivo e ser educado. O que acontece é que é o seguinte, infelizmente pelos maus exemplos que nós recebemos nos últimos anos, as pessoas estão achando que agora, se essa educação ficar falando palavrão e ficar falando coisa horrível, é bonito. Eu posso sair falando o que eu quiser, aí eu xingo todo mundo, xingo as pobres mães de todo mundo, sai xingando todo mundo e acho que isso é lindo. Não é. Polidez demonstra sutileza e capacidade de você ter respeito ao próximo. As palavras machucam, as palavras machucam. Então, você proferir palavras que machucam os outros, está demonstrando que está ali faltando amor. Lembrando sempre, isso não quer dizer que você não possa ser incisivo e direto, e direto, chamar a atenção de maneira educada. Serenidade, polidez, harmonia, autoconfiança, acreditando estar junto a Deus, como filho de Deus. É isso que a gente tem que colocar na mente. Por isso que é tão importante fazer a meditação xing sokan todos os dias. Olha que interessante. Você começa a fazer a meditação xing sokan todos os dias e você fala, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. O que você está colocando no seu mundo mental, gente? Sou filho de Deus. Isso começa a concretizar a formação do seu destino. Chega lá na frente, uma bênção acontece, quem não entende o processo vai falar, foi sorte. Você que viveu o processo que você vai falar, não, eu plantei, eu plantei a colheita da fé. Por isso que é tão importante fazer a meditação xing sokan. Porque naquele momento da meditação xing sokan, você está profundamente concentrado e somente pensando nas bênçãos de Deus. Sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, a vida de Deus flui para o meu interior, sou um com Deus, sou um com Deus. Olha o que você está colocando na sua mente, o que tem de mais puro. E isso vai te ajudando. Então, mudanças do caráter, mudanças de hábito, transformações em pensamentos, em forma de agir. Como é que a gente começa a mudar o nosso agir? Vocês já viram como é que é difícil a gente mudar um mau hábito nosso? Como é que você transforma um mau hábito? Quando você transforma no mundo mental, quando você transforma no mundo mental, o mau hábito, ele vai desaparecendo do seu destino e você começa a se transformar. Quem conseguir realizar esse preparo mental, ainda que ocorra o pior sinistro ao seu redor, não estará incluído no elenco desse incidente, pois não participou da filmagem dessa infelicidade. Assim falando, tem-se a impressão de que a pessoa terá de se submeter a um treinamento mental muito complicado e talvez haja quem pense ser muito difícil conseguir executá-lo num mundo tão atarefado como o atual, mas reduzindo tudo a um único princípio fundamental. Esse treinamento não é tão complexo quanto imaginam. Esse princípio fundamental consiste no despertar para a verdade de que somos filhos de Deus e minha vida é Espírito de Deus. Quando despertamos para essa verdade, sentiremos de modo profundo que somos vivificados pela força infinita de Deus e nossa mente se tornará naturalmente alegre, radiante, generosa, amorosa, harmoniosa, pacífica, destemida, despreocupada. Consequentemente, qualquer infelicidade será repelida antes de se aproximar de nós. E aqui o professor Massaro Teniguchi ele dá um exercício. Quando nós estivermos andando na rua, afirme, não é você que está andando, é um filho de Deus que está andando. Quando você estiver estudando, não sou eu que estou estudando, é a vida de Deus, é o filho de Deus que está estudando. Quando você estiver trabalhando, é o filho de Deus que está trabalhando. Quando você estiver tomando banho, é o filho de Deus que está tomando banho. Para assim você gravar sempre dentro de você a convicção, é a vida de Deus que faz, é a vida de Deus que movimenta, eu sou a vida de Deus. Quanto mais você acreditar, mais você vai ser capaz de exteriorizar. se não houvesse a vida de Deus dentro de nós, a capacidade de melhorar não existiria. Não existiria. Se a vida de Deus não estivesse dentro de nós, não haveria impulso para sermos melhores. Por que nós queremos melhorar? Porque dentro de nós algo diz, você pode. E aí que vem, quando você sente que você pode e você tem os mecanismos mentais para trabalhar, você corre atrás. quando você sente que pode, mas não tem os mecanismos, você arruma uma justificativa. É tão interessante, por que você não trabalha? É porque eu não tive oportunidades. Se não houvesse algo dentro de você, por que você não trabalha? Porque eu não sou o trabalho. Mas exatamente porque nós sabemos que somos capazes, vem a justificativa. Vem a justificativa. um bebê, quando começa a aprender a andar, quando ele cai, ele não vira e fala assim, andar não é para mim, não deu certo, eu tentei, 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 não consegui. O bebê não faz isso. O que o bebê faz? Ele levanta e anda de novo e continua caindo, continua caindo, às vezes se estribucha todo, toma um tombão, capota, levanta, rindo e vai embora. E vai treinando até conseguir. Por que? A criança, ela deixa a vida fluir e nós adultos começamos a travar o fluir da vida com justificativas, com medo, com tristezas, com rancor. Quantas pessoas guardam no seu mundo mental a prova necessária para apontar a alguém que aquela pessoa fez o mal. E perdoar é você libertar todo mundo, tanto a pessoa quanto você próprio. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você não dar o valor que você está dando àquela situação. É você conseguir falar beleza, aquilo aconteceu por alguma razão em algum momento da minha existência aquilo foi gravado dentro de mim. Mas a partir de hoje eu quero um novo destino. Retiro de dentro de mim a tristeza, a mágoa, o rancor e passo nesse momento a gravar a gratidão, o amor e o perdão. Aí o seu destino se transforma. Por que? Quem tem amor dentro de si caminha mais fortemente para Deus e transforma o seu destino. Gente, é fantástico. Aí você olha assim e fala, cara, que coisa mais linda isso daí. Vamos botar em prática? Vamos. Como é que nós podemos fazer isso? De maneira bem simples, gente. A cada vez que você tiver um pensamento ruim, repita dez bons logo em seguida. Você acordou de manhã, aí você levantou e não percebeu que você comprou aquela mesa cara de vidro e botou no meio da sala. Você dá um chute nela com todo gosto. Você deixa a sua canela nela. Aí naquele momento dói. Aí você solta dez palavrões, xinga e amaldiçoa todos os criadores de mesa de centro da face da terra. Aí você, droga, não era isso que eu queria fazer. Então o que você começa a fazer logo depois? Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Obrigado que eu tenho canela, porque graças ao fato de eu ter canela eu posso acertar as coisas. obrigada, obrigada, obrigada. Filho de Deus, não chuta móveis. Filho de Deus, sabe que móvel é para ser usado, não para ser chutado. Então você começa a repetir isso, vai acalmando o coração e passa dez minutos agradecendo. Na hora que você for contar, o que que foi que ficou mais gravado na sua mente? Um momento de tristeza ou um momento de alegria? De alegria, de gratidão. Então o macete é esse, gente. a gente começa a ler bons livros para gastar o nosso tempo gravando o que é bom. Eu todas as noites eu pego uma matéria da Seitioner, um livro da Seitioner, um texto da Seitioner para ler, porque aqui está falando eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu adormeço. Eu passo a noite inteira pensando que eu sou filho de Deus. Tem pessoas que na hora de dormir, o que que vai fazer? Abrir o melhor de todos os lugares para você ler boas notícias. O jornal, que começa, morreu um, tragédia tal, crise tal, que não sei o que, só tragédia, só tragédia. Quando você vai dormir, você está vivenciando a tragédia, você está vivenciando a tragédia. Quando acorda, está sentindo medo e não sabe porquê. Por isso que é muito importante repetir sempre, sou corajoso, sou forte, sou feliz, sou saudável, sou filho de Deus, sou vida, eu posso, eu consigo. Não quer dizer que você vai virar o super-homem da noite para o dia. O que vai acontecer é que você vai começar a construir um novo destino e chegará a hora que você estará pronto, com a mente preparada e com o coração aberto a você manifestar tudo de bom que você tem dentro de você. Então é praticando, gente, é no dia a dia, é no café da manhã, é você chegar para as pessoas e falar assim, bom dia, mesmo que você não queira, é treino, você treina, bom dia, bom dia, nem que saia a chama, bom dia. vai, você vai treinando, aquilo vai melhorando para você aprender e expressar. Por isso que nós temos as academias de treinamento espiritual da Seiiti, ou não é? Academia, gente, é para você aprender como fazer, você volta em casa, faz, vai melhorando, volta na academia, aprende mais, volta em casa e vai melhorando. E assim você vai construindo um lar de felicidade, você vai construindo um lar abençoado, porque você vai sentindo a vida de Deus fluindo. Eu falo, nós somos filhos de Deus com a camisa escrita assim, filhos de Deus, em treinamento. Nós estamos aprendendo a manifestar o filho de Deus, fazemos coisas erradas, todos nós, é normal. O que a gente não pode se preocupar, não é em, eu não posso fazer coisa errada, é se fez, qual é o meu caminho para corrigir? É por isso que existem palavras como perdoe-me, desculpe-me, eu vou mudar, eu vou melhorar, é para que a gente possa continuar sempre caminhando. Então, vamos mudar o nosso destino? Vamos aproveitar, gente? Você quer concretizar tudo aquilo? Você se esforçou, usou calcinha, usou cueca colorida no Réveillon, pulou 17 ondas, comeu 2 kg de lentilha, escreveu um pergaminho de desejos para realizar em 2024? Vamos começar a realizá-los? Como é que a gente consegue começar a realizá-los? mudando a nossa mente. Você quer provisão? Vamos botar a provisão aqui dentro? Não repita assim, ah, eu sou pobre, mas sou limpinho. Tira esse tipo de linguajado da sua mente, eu sou rico. Por que você é rico? Porque eu sou filho de Deus, a vida de Deus está dentro de mim, eu tenho amor e quem tem amor é a pessoa mais abençoada da faz da Terra, por isso eu sou rico, eu tenho familiares, eu tenho pessoas que me amam, eu tenho a capacidade de amar, de abraçar, de perdoar, de sorrir, de alegrar, de trabalhar, por isso que eu sou rico, sou próspero, sou feliz, sou harmonioso, e assim você vai começando a colocar no seu mundo mental todos os elementos necessários para você construir o seu destino feliz. esse aqui é meu participante, para mudar o destino, né meu Pipico? Mas não pode apagar agora não, deixa o papai terminar. Não, abre, abre, para guardar as canetinhas aí. Então, já estava no finalzinho mesmo, né Gustavo? Então deixa eu só encerrar aqui. Gui, abre aqui na frente, abre aqui na frente. Vai lá, o Thiago só vai te ajudar, vai lá campeão. Então vamos lá, então para encerrar, então, para que a gente possa gravar ainda mais o nosso mundo mental, o mundo da infinita beleza, o mundo da infinita provisão, o mundo da infinita harmonia, o mundo de todas as bênçãos de Deus, vamos então fazer a nossa meditação, Shinsokan? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Todos sentando e assumindo a posição de oração. Sentando na ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, alegre. Por isso que o semblante da meditação Shinsokan, é um semblante de alegria. Você está encontrando Deus, se você está encontrando Deus, então seu próprio semblante tem que ser a expressão da alegria de estar com a vida, total dentro de si. Então nós fechamos os olhos para não ver o mundo fenomênico, o mundo das aparências, e nós vamos focar somente no mundo da existência. Quanto mais eu gravar o mundo da existência na minha mente, mais ele vai se projetar, mais ele vai se manifestar. Então fechamos os olhos, respiração lenta, vagarosa, profunda, não é um simples ar que nós respiramos, mas a própria vida de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus, Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus, Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus, Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protege-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande harmonia, eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante, a infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui, 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 pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus, muito obrigado, a infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui, 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 pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus, muito obrigado. a infinita força vivificante de Deus, flui, 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 Pela luminosa força vivificante Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Sou preenchido, sou vivificado Deus, muito obrigado, muito obrigado Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive É a vida de Deus que aqui está e vive Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Agora, por alguns instantes Vamos visualizar um mundo perfeito de Deus E nós dentro deste mundo Vivendo todas as alegrias Da sabedoria, do amor, da vida, da provisão Da alegria, da harmonia de Deus Todos os atributos de Deus estão dentro de nós Somos um com a vida de Deus Estamos na vida de Deus Muito obrigado, muito obrigado 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 Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo o reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo o reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Vamos para o nosso dever de casa. Para que a gente possa, nessa semana, fazer muitas e muitas coisas positivas no nosso mundo mental. Então vamos lá. Nosso dever de casa. Deixa eu escrever com azul, porque o pessoal fala que o verde às vezes não aparece. Então vamos lá, gente. Nossa meditação, Shinsokan, todos os dias, sem falta. Primeiro. Segundo, nós vamos repetir. Sou filho ou filha de Deus. Sou feliz, saudável e próspero. Ou próspera. E repetir isso várias e várias vezes. Vamos repetir aí pelo menos umas 200 vezes por dia, a fim de que a gente possa cada vez mais gravar dentro da nossa mente. Sou filho de Deus, por isso sou saudável, sou feliz, sou próspero, sou próspero, sou feliz, sou saudável. Pode repetir quantas vezes você quiser. O importante é que você consiga sentir cada vez mais a vida de Deus dentro de si. E você vai cultivando, criando dentro do seu mundo mental, bons pensamentos que vão te ajudar a construir um destino cada vez mais feliz em 2024. Meu muito obrigado pela presença de cada um dos senhores e das senhoras. Você de casa, meu muito obrigado. Um beijo no coração. Tudo de bom. E vamos fazer no nosso mundo mental um paraíso. Até a próxima segunda-feira. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto